Bom, eu estou aqui com o Rian, jogador do Premier, que hoje infelizmente ficou perdendo contra o Aimoré pela final da Copa Fair Play de Futsal. Fala um pouquinho para a gente sobre essa partida e o que faltou para o time sair daqui com o título. Eu acho que foi uma partida boa e faltou finalização e capricho para nós sair com a vitória. Como você falou, vocês criaram bastante, só que faltou caprichar um pouquinho. Então para os próximos campeonatos, ficou alerta para a equipe caprichar um pouquinho mais nas finalizações? Sim. O que você achou aí da sua atuação? Achei que foi uma atuação boa e que... mas deveria fazer mais isso aí. Mostra a medalha aí para a gente. Vai querer dedicar a medalha aí para quem? Meu pai. Está dedicado então. Boa sorte para você e para a sua equipe nos próximos campeonatos. Obrigada.